É o caso do Trambique, é do carro, o carro clonado, no meu entender, no meu interior, era o carro do Trambique, o carro do Blay, não tinha um carro do Blay? Olha aí, lá no bairro de Manaíra foi encontrado um carro clonado, com placa lá de não sei de onde, e uma quantia de 60 mil reais. O carro teria sido roubado na Bahia, aí disseram, vamos lá pra Paraíba, que lá nós rodam e os bichos não pegam não. Lá na Paraíba os bichos não pegam nós não, olha, tomou no aro, olha. A gente tava fazendo ronda ali no bairro de Manaíra, e aí a gente consultou essa Maroca Branca, ela tava num lugar lá determinado em Manaíra, e aí quando a gente passou, a gente consultou a placa e aí deu uma restrição no aplicativo Sinesp. E aí a gente chamou o dono do veículo, e aí quando a gente abordou, fez a busca minuciosa, a gente constatou que ele tava clonado, era um carro clonado, né, um Amarok de placa da Bahia, que aí é um carro roubado, mas aí eles botam a placa de outro carro, né, outro carro que é em ordem, e aí vendem normalmente como carro normal, sem ser roubado. E aí esse dinheiro tava com ele, com o cara que se identificou como proprietário desse carro, inclusive também, ele já foi preso por estelionato, e aí tem 60 mil reais aproximadamente. Eita, você diz assim, eu tô numa crise, esse monte de dinheiro aí, mas não queira dinheiro desse jeito não, não queira não, isso é dinheiro do satanás, a conta chega, a conta chega, tá? Se ele gastar esse dinheiro todinho aí, ele não sai ainda de lá, vai gastar todinho aí pra pagar advogado e não sai, a conta chega, tá? Quem faz o bem, aqui planta o bem, vai colher o bem, quem planta o mal, vai colher o mal, olha aí. O proprietário desse carro, eu digo isso, porque o proprietário desse carro que foi roubado na Bahia, deve tá doidinho com as mãos na cabeça, cadê meu carro, cadê meu carro? Não, vamos lá pra João Pessoa, na Paraíba, porque lá, ó, né, ó aqui o cara, cadê, ó aí? Olha, parabéns a Capitã Rebeca, não é isso? Capitã, Capitã Rebeca, e toda a guarnição aí que atendeu o caso aí, viu? Ó, ontem a gente mostrou aqui um caso, vai me dando imagens aí.